É uma novidade essa crise desse ano, uma crise de mundo real, uma crise de saúde, uma crise que envolveu mudanças de hábitos. Agora, algo que acho que dá para considerar já um aprendizado para a gente foi a velocidade de reação dos bancos centrais e mesmo, vamos dizer, de congresso em relação à aprovação de pacotes fiscais. Se a gente comparar com a crise de 2008, que nós, minha geração, viveu aí já no mercado, atuando, o Lehman Brothers quebra lá em setembro de 2008, é um evento em Lima, e o juro zero, o Fed vai colocar o juro próximo a zero somente em dezembro, são três meses. E nesse ano, o Fed, ali em duas semanas praticamente, um período muito curto, a gente já vê o Fed colocando o juro em zero, já vemos o Fed fazendo um programa de recompra de bonds, de afrouxamento monetário muito, muito forte. E eu acho que ali esteve o evento que, vamos dizer, foi a causa dessa recuperação de mercado mais rápida. Então, acho que o aprendizado que fica é que a gente, talvez, tenha entrado num mundo, não totalmente novo, mas num mundo em que as reações das autoridades monetárias e fiscal são muito mais fortes e rápidas do que no passado. Acho que quando você compara com a crise de 2008, isso fica bastante claro. A gente vê de maneira bastante construtiva a retomada, em definitivo, do que a gente chama de economia real. Logicamente que a vacina e a eventual vacinação em massa são fundamentais para alguns setores, eu acho que o setor de viagens aéreas, de turismo, mas o fato é que nós vemos 2021 de maneira construtiva. E aí, quando eu falo 2021, eu não estou falando somente de Brasil. A Vila tem uma visão positiva, em particular, sobre a continuidade da retomada da economia americana em outras regiões, por conta desses impulsos fiscais e monetários que ainda estão presentes na economia e da expectativa de uma vacina em determinado momento, ao longo do primeiro semestre de 2021, que destrave definitivamente esses setores que têm tido mais dificuldade de se recuperar, mais relacionados ao que a gente chama de economia física. O setor industrial, o manufacturing, ele se recuperou mais rápido nas economias centrais, mesmo serviços têm voltado, logicamente que uma parte importante dos serviços vinculada a essas atividades que eu mencionei é ainda para trás, mas a nossa expectativa é que isso vá se normalizando ao longo do último trimestre desse ano, e principalmente em 2021. Já foi possível observar setores vencedores, muitos deles ligados ao setor de comércio eletrônico, ligados a atividades que prescindem da presença física das pessoas. Então, o comércio eletrônico foi o mais óbvio. Meios de pagamento eletrônicos também foram setores que desempenharam bastante bem. E a gente, em particular aqui nos nossos fundos, a gente continua acreditando nessas teses. Nós temos investimentos que estão vinculados a essas teses seculares de digitalização da economia, teses de desintermediação bancária, que são muito beneficiadas pela tecnologia. E foram setores que, de fato, quando você olha mercado, se beneficiaram das mudanças de consumo e hábitos das pessoas. Nós acreditamos que, de fato, a pandemia veio para acelerar algumas tendências que já existiam. Eu faria o contraponto, então a gente acredita nessas teses e temos investimentos em nosso portfólio à luz dessas teses. Mas a gente, com a nossa visão construtiva a respeito de uma retomada da economia física, a gente tem aí, em setembro, temos voltado a alguns temas mais relacionados à retomada da economia física mesmo. Vestuário, por exemplo, setor de distribuição de combustível, alguns setores mais vinculados à economia física. Nós, na expectativa de que a engrenagem da economia volte a rodar e que, obviamente, na espera de uma vacina e de uma normalização dos hábitos, que esses setores que ficaram um pouco para trás possam se recuperar mais fortemente ao longo do primeiro semestre de 2021.